Fala pessoal, beleza? Vamos lá para as 5 melhores extensões aqui para seu navegador Google Chrome e bora lá! Então, a primeira extensão, galera, é para você modificar aí o YouTube, trocar tema e alterar as cores. Então, bora lá! Ok, estamos aqui no PC, vamos aqui no navegador Edge, tá? Vocês podem testar no Edge ou no Chrome. Vamos aqui abrir o YouTube e olha só como vai funcionar, né? Os links das extensões estão todas aqui na descrição do vídeo. Beleza? Você instalou lá, clica aqui na extensão, caso ela não aparecer aqui em cima, você clica aqui em extensões e fixa ela aqui em cima, né? Que vai ser essa aqui, ó, tema e trocador de cores YouTube. Ó, fixei ela aí. Basta você clicar nela e aqui você pode trocar as cores. Aqui tem presets prontos, como vocês podem ver aqui, ó. Muito da hora, né? E caso você queira escolher uma cor sua, né? Você clica aqui no cabeçalho e você altera a cor. Muito legal, vamos colocar um vermelho aqui. Na barra lateral você pode colocar um preto, tá? Um cinza, um branco. Aí você escolhe aí a cor que você quer, né? E no conteúdo você também pode alterar, tá? Olha só que bacana! Então, aqui você vai escolhendo os presets que você quer. Cara, show de bola, né? Caso você queira dar uma mudadinha aí nas cores do YouTube. E caso você não queira mais, basta clicar aqui em redifidir, que vai voltar ao padrão. A próxima extensão é pra você adicionar um microfone lá no chat GPT e também escutar por voz o que o chat GPT vai falar para você. Cara, olha só que bacana! Vamos aqui no chat GPT. Você instalou a extensão aí. Vai aparecer este menuzinho aqui embaixo. Eu vou escutar aqui junto com vocês, só pra mostrar pra vocês como vai funcionar. Aqui você pode escrever por áudio, né? Olá, tudo bem com você? E é só você mandar. E olha só que bacana! Olá, eu sou apenas um programa de computador. Então não tenho sentimentos, mas estou aqui para ajudar. Como posso ajudar você hoje? Olha só que bacana! Aqui vocês podem mutar caso você não queira escutar por voz. Aqui vocês podem alterar o idioma. Tem todos esses idiomas aqui. Vamos colocar, por exemplo, o português de Portugal. Olá, como posso ajudar você hoje? Muito legal, né? E aqui você escolhe qualquer tipo de idioma que você queira escutar, ok? Só que você pedir aqui para repetir novamente, ele não funciona, tá? Se eu quiser repetir novamente o que o chat GPT escreveu aqui, não está funcionando. Talvez funcione no Google Chrome, beleza? Não testei lá. Mas funciona muito bem. Gostei muito dessa extensão aqui. Vai me ajudar demais, ok? A próxima extensão, galera, é um gravador de tela e captura de tela, né? Olha só que extensão bacana e simples de se utilizar. Por exemplo, vamos aqui no Google Chrome. Você clica aqui na extensão, né? Screen Shot Master. Aqui no Screen Shot, você pode tirar a captura de tela da página toda, a área visível, né? Que a gente está mostrando aqui para vocês, ou selecionar uma área. Vamos aqui no site da GameVist, ok? Show, entramos aqui, ó. Então, eu quero tirar um print dessa página toda, né? Basta você clicar aqui na extensão e clicar aqui, ó, no Holy Page. Olha só. Pode tirar um print aqui da página toda de uma forma muito rápida. Cara, sensacional isso aqui, né? Ó, chegou o final da página, voltou aqui para o início e aqui tirou o print da página toda. Simples assim. Aqui vocês podem fazer alterações, né? Como escrever, colocar algumas marcações. E basta clicar aqui nos três pontinhos e salvar em PDF ou PNG ou enviar direto para o Google Drive ou copiar. Cara, sensacional, né? Aqui vocês podem tirar da área visível, né? Apenas dessa área aqui, ó, que a gente está mostrando para vocês. Sem tirar a parte de baixo, ok? Ou custom área, né? Você pode arrastar e selecionar a área que você quer. Muito legal, né? E também vocês podem gravar a tela, galera. Tanto a parte do desktop, desktop todo, com a sua área de trabalho, sua webcam. Apenas é uma aba aberta aqui, uma guia. Ou o desktop mais a sua webcam. Muito legal, né? Aqui você seleciona o desktop, né? Seleciona a sua webcam. Ativa o seu microfone aqui, ó. E dá as permissões. E basta apertar aqui em Recorder, tá? Vocês conseguem gravar até em 4K. Cara, sensacional essa extensão aqui, né? Ó, vamos permitir aqui, ó. Selecionei, compartilhar. E já está gravando aqui, ó, galera. Mano, em 4K, galera. Olha só que bacana. E depois é só você vir aqui, ó, e parar de compartilhar, né? E basta você vir aqui, ó, e fazer o download. Sensacional, né? A próxima extensão é muito bacana para você copiar endereço de links aí, de páginas. Sem precisar clicar com o botão direito do mouse sobre o link. Olha só como vai funcionar. Vamos aqui no Wikipédia novamente. Então, vamos supor que você quer copiar o link aqui. É... Esse link aqui, ó. A maioria faz. Ou abre esse link aqui, ó. E numa nova guia, e copia o link. Ok? Ou a pessoa clica com o botão direito do mouse e vem aqui copiar link. Mas, para ter um jeito mais simples, você coloca o mouse em cima. Apenas em cima. E dá um Ctrl C. Já copiou o link. Basta você vir aqui, ó, e dar um Ctrl V. Simples assim. É só você vir aqui, ó, colocar o mouse em cima, ó. Jogos Pan Americanos, Ctrl C. E vir aqui, ó, e colar. Simples assim. Essa extensão também é muito boa. Basta você só instalar ela. Cara, sensacional essa extensão, né? Vai facilitar muito a vida de vocês. E a próxima extensão, pessoal, é uma VPN grátis. Olha só que VPN bacana. Vamos aqui no Google. Lembrando que ela não vai te dar internet de graça, tá? Você clica aqui, ó, na Urban VPN. Vai pedir algumas permissões. Você aceita, né? E aqui você vai escolher o servidor, tá? Tem todos esses servidores aqui gratuitos, tá? Só não tem servidor do Brasil. Ah, tem sim, o servidor do Brasil, caso você precise. Caso você mora na Europa ou nos Estados Unidos, né? Você consegue selecionar o servidor brasileiro aí de forma gratuita, tá? Aqui vocês podem bloquear anúncios de páginas, ok? E tem o anti-shipping, tá? Isso aqui também é muito bacana. Basta selecionar aqui o servidor, tipo da Bulgária. Cliquei ali e já está conectado aqui na Bulgária. Muito legal, né? Para você ver se realmente mudou, basta você escrever aqui, ó, meu IP. Vamos entrar aqui no NordVPN. E como vocês podem ver aqui, ó, tem o meu IP aqui, que eu não vou mostrar para vocês, né? E mudou aqui para a Bulgária. Cara, sensacional. E caso você não queira mais, basta clicar aqui novamente na VPN. E pausar, né? Show de bola. E aqui você pode fechar, caso você queira, né? Cara, muito legal a extensão aí, vai te ajudar demais, tá? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Não saia do canal que tem outros vídeos aí que vocês têm que assistir. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.